A CIDADE NO BRASIL Eu que já te conheço Eu que já te conheço Faz dizer que o perfume que meteste foi acaso Que não sabias que eu estava aqui Esse beijo não é inocência, tá mais pra pecado No fundo queres me fazer cair Na tentação Não diz que não Tu sabes o meu ponto Como me pôr fraco sem dizeres nada Já nos separamos Mas ainda usas a mesma julgada Com fé de iludir-me e coça E faz mentir que ainda amas Mas de manhã na minha cama Não é o meu nome que tu chamas Assim já vi este pra me atesar e me pôr no ponto Essa tua roupa vai me matar Vou te dar desconto Eu que já te conheço Eu que já te conheço Eu que já Quando acordo vejo as mensagens que envias Usas o corpo, tentas me fazer fugir da linha Até gosto muito de ti Mas eu já te conheço bem Tu queres me fazer sem ti Aquilo que eu não posso ter Poderosa sem respeito Deixas franco o meu peito Mas não será o teu cheiro Que vai me fazer voltar a te tocar Eu nem sei como é que aguento Lutar contra o desejo Porque no final da noite É o teu corpo o que eu quero acariciar Assim já vi este pra me atesar e me pôr no ponto E essa tua roupa vai me matar Vou te dar desconto Eu que já te conheço Eu que já te conheço Tu vais querer me matar Assim já vi este pra me atesar e me pôr no ponto E essa tua roupa vai me matar Vou te dar desconto Eu que já te conheço Eu que já te conheço Vou pausar Vou pausar Vou pausar Eu que já te conheço Eu que já te conheço